Fala pessoal, beleza? Olha só, policial que reage àquele que está resistindo à prisão, será que age em legítima defesa? Essa pergunta caiu no concurso da PRF e é o tipo de questão que derruba uma galera. Vamos conferir, depois eu vou comentar com vocês. Age em legítima defesa ao policial rodoviário federal que, aplicando técnicas de defesa policial, causa escoriações e um frator que resiste à prisão. Perceba que caiu no curso de formação da PRF em 2020, questão recente. Então qual que é o detalhe? O PRF vai lá e efetua uma prisão, o sujeito resiste. Vamos nos lembrar que resistência é crime, já tem inclusive vídeo no canal explicando todo o delito de resistência e que pode acontecer de duas formas. O sujeito que vai resistir à prisão, ele pode agredir aquele que vai prendê-lo, a autoridade pública, o policial, ou então ameaçar aquele que vai prendê-lo. Aí você pode, à primeira vista, falar, claro, Diego, ele vai resistir à prisão, o policial aplica golpes, técnicas de luta corporal, agride ali o criminoso e ele age em legítima defesa. Calma, é uma baita pegadinha. Estão tentando induzi-los ao erro quando realiza esse tipo de questão. A resposta está errada. Como assim, Diego? Veja, no primeiro modalidade de resistência, o sujeito ameaça. Você não vai aplicar golpes, vai dar o hipom ali no sujeito para ele quicar no chão, ter escoriações, porque ele ameaçou um policial, já teria um excesso aí. Tampouco no caso da resistência física. No caso da resistência física, tem que ter algo mais grave. Porque se o policial vai prendê-lo, o que seria uma resistência física? Aqui não, o policial vai empurrar o policial. Isso por si só não vai autorizar uma técnica. Olha a expressão que a questão fala. Técnicas de defesa pessoal causando escoriações e o infrator, quer dizer, o sujeito encosta a mão no policial que já pode configurar a resistência, ele empurrando o policial, o policial já vai aplicar uma técnica e causar-lhe escoriações? Não. Então perceba que se o sujeito resiste à prisão, imagina que o policial vai cumprir o mandado de prisão preventiva. E ele resiste a um crime novo, crime de resistência. O que por si só não vai abrir margem para a legítima defesa. Em regra, é claro que até pode abrir margem para a legítima defesa. Imagine que nessa resistência o sujeito quer dar socos no policial, ele quer agredir sem parar o policial, aí o policial vai se defender como pode. Inclusive podendo aplicar técnicas de luta, defesa pessoal, ou usar a arma em casos mais drásticos. Só que esse enunciado, ele não traz nenhum requisito que vai autorizar a legítima defesa. Vamos lembrar que o que autoriza a legítima defesa é injusta agressão, atual ou eminente. Aqui não há uma agressão por parte do criminoso. Há apenas o que? Uma resistência. Não são sinônimos. Vamos só lembrar que a legítima defesa está prevista no artigo 25, perceba. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, o que a defesa pessoal poderia ser, não nesse contexto que foi passado, repele injusta agressão, atual ou eminente. Então cuidado com esse tipo de questão, porque injusta agressão, ou seja, algo que pressupõe uma atividade, uma conduta comissiva, você vai pra cima do policial, no caso dessa questão que nós estamos discutindo, não é sinônimo de resistência. Resistência pode até configurar uma agressão, mas nem sempre será. Como o enunciado não nos trouxe elementos de injusta agressão capaz de pressupor a legítima defesa, essa assertiva está errada, tá bom? Então tome muito cuidado com esse tipo de questão, porque a tendência natural é o concurseiro ler, opa, e já vai precipitado achando que é legítima defesa, um ponto a menos por ser questão CESP, beleza? Galera, grande abraço, bom dia a todos e até a próxima!